E preparação para o Sul-Americano ano que vem, porque essa seleção é a última campeã do mundo, né? O Tibau do México em 2019. A gente em Ligéria tem hegemonia dos 17 com quatro títulos mundiais. Estamos preparando para dois jogos com o Chile, primeiro foi hoje, depois dois com o Paraguai e com o Sul-Americano em março do ano que vem, no Equador.